Pausa para o café. O galpão sempre foi conhecido como um grupo Mambembe, e isso porque a gente sempre está na estrada, sempre esteve na estrada, e antes da gente começar a fazer as viagens de avião, lugar, ônibus, essas coisas, a gente viajava nos nossos carros, eram carros pequenos, então às vezes tinha que viajar com dois carros, às vezes nunca vi o cenário, então a gente pensou em comprar um carro grande e compramos uma Veraneio Vinho, 74, isso era meados da década de 80, depois que a gente estreou A Esposa Muda, e aí a gente passou a viajar com a Veraneio, entramos nós seis pessoas na Veraneio e fomos para Porto Alegre, fomos para Canela, e depois de lá nós fomos para o Rio de Janeiro, e como o Toninho gosta de dizer, ela não furou nenhum pneu. Numa dessas viagens, nós fomos apresentar a comédia da Esposa Muda em São José do Rio Preto, no festival, e lá o Gabriel Villela viu a gente, chegando com aquela Veraneio, os atores, ela é cheia de material, os cenários, os figurinos, tudo a gente descarregando, montando. Ele nos pediu para montar cinco workshops que todos tivessem a Veraneio como cenário. E foi desses trabalhos que a gente fez que surgiu a montagem do Romeu Giulietta com a direção do Gabriel. Tem muitas histórias incríveis dessa Veraneio, principalmente das ocasiões em que a gente teve que colocar ela no palco. A gente já colocou ela, por exemplo, no palco do Palácio das Artes, e a gente teve que subir ela pelo fosso do elevador, na vertical. A gente já teve que colocá-la com a grua num teatro de arena, já teve que fazer rampa para ela chegar em determinados espaços que a gente ia apresentar, já teve que desmontar a porta de um teatro para caber, para ela poder entrar no teatro. E uma das histórias mais bacanas que a gente viveu com a Veraneio foi quando a gente foi apresentar o Romeu Giulietta num municipal em São Paulo. Então a gente chegou lá e viu que não tinha jeito dela subir, colocar ela no palco, porque ela não cabia, não entrava. Então nós quebramos a cabeça lá. A gente chegou até a propor quebrar um pedacinho da parede para ela poder fazer as curvas. O pessoal do teatro ficou maluco. Ela falou, como é que vocês vão quebrar um teatro que é patrimônio? Mas aí alguém sugeriu lá de a gente entrar em contato com o pessoal do clube da Veraneio, que fomos lá. E aí o pessoal falou, não, vamos lá amanhã, a gente dá um jeito de pôr esse cara lá no palco. Cinco, seis caras com aqueles cintos cheios de ferramenta, mediram, subiram, olharam lá, e falaram, olha, dá para a gente fazer. Os caras começaram lá, desmontaram tudo, tiraram a carcaça do carro, aí ficou o chassi ali com o motor, não sei o quê. Eles pegaram e tiraram o motor, aí a gente botou o chassi, né, com os bancos e tal. Subiu, aí como estava só a carcaça assim, deu para manobrar ela, ela entrar lá dentro do teatro, subimos também, depois o motor, subimos, chegou no palco, eles montaram o carro todo assim. Na hora que eu bati a chave assim, ela pegou e todo mundo... Aplausos 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 Aplausos